Vamos lá por aí agora, chegou o momento que todo mundo estava esperando. Essa banda que está se apresentando hoje aqui, encerrando as atividades do Arraial do Pouro 2018, essa banda tem 17 anos de estrada, tem três CDs já gravados e jogados nessa grande estrada. Ela traz a percussão, na Zabomba, o Ledou, no Triângulo e Percussão, o Gil Lima, traz aí na Sanfono o Márcio, no Violão Sete Cordas, o Kleber, no Baixo Edigar, e vem aí na voz Tiago Lopes. Essa banda fez, na turnê, passando por Petrópolis agora recentemente, Rio de Janeiro, Alegrete, no Rio Grande do Sul, que vem em João Evine e Santa Catarina, que vem agora novamente em Curitiba, e novamente vem aqui, para Alegre, na cidade de Curitiba, uma banda que é conhecida de todos nós. Na contagem regressiva, vem aí, banda Caiana, vamos embora! Muito boa noite, Juquitiba! Olha o forrazinho chegando aí para esquentar a noite, tá certo? Vamos dançar! Começou, hein! Minha vida é orar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Bastando as recordações Das terras onde passei Cantando pelos serrões E os amigos que lá deixei Chuva e solta, poeira e bravão Hoje de casa, segundo roteiro é mais uma estação É a saudade no coração A minha vida é orar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz A saudade é orar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Pra ver se um dia descanso feliz A mulher, a mulher Pra ver se um dia descanso feliz E a saudade é orar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar, vem Ah, vamos fugir Vou passar de esperar Que você me carregue Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar, vem Outro lugar, vem Vem ver Vamos fugir Vamos fugir Pois é Todas as duas a esquina Maravilh